Olá, algumas pessoas consomem bebidas alcoólicas para se sentirem bem relaxadas. O problema é saber o limite entre o aceitável e o excesso, porque ela pode cair na dependência física e emocional do álcool. O alcoolismo é uma doença e precisa ser tratado. Quer saber como? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é a médica-psiquiatra Renata Figueiredo, membro do Conselho Regional de Medicina e representante da Associação Psiquiátrica de Brasília. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Saiba Mais e falando desse tema tão importante. Renata, o alcoolismo é considerado um dos problemas mais graves de saúde pública. Por quê? Então, Lilian, o alcoolismo é uma doença muito complexa, né? Envolve problemas emocionais, causa problemas físicos dentro de casa, causa problemas sociais, problemas com a legislação. E é responsável por quase 3 milhões de mortes e 10% das causas de morte e mortalidade é o álcool. Então, é uma doença prevenível e tratável. Então, é um problema de saúde pública e que precisa de uma atenção especial. E ainda poucas pessoas encaram o ato de beber em excesso como uma doença. Acham que não é? Sim. Porque o álcool é uma droga lícita e é socialmente aceita até o momento em que a pessoa se torna dependente ao álcool. Depois disso, aí já começa a exclusão, a pessoa bebe escondido, evita de sair, essas coisas. Então, o que de fato é o alcoolismo? O alcoolismo é uma doença que começa com o uso, leva ao abuso, depois a dependência e que tem uma gradação entre leve, moderada e grave. Mas é uma doença, isso é importante falar. O abuso de álcool é diferente de alcoolismo? Sim. O abuso é o uso abusivo em grande quantidade que já tem algum transtorno, ou físico ou emocional. Mas não tem aqueles critérios de dependência, que é a tolerância de ter que beber mais, de sintomas de abstinência quando não bebe. É só um... pode ser pontual o uso. E a questão da perda do controle, né? A questão do uso contínuo, repetido, isso tudo faz parte do alcoolismo. É, faz parte do alcoolismo, da dependência mesmo. A nomenclatura correta é alcoólatra ou alcoolista? Apesar de serem sinônimos, alcoólatra dá uma ideia de adoração, da pessoa que idolatra o álcool. Então, perde a característica de doença, né? E alcoolista tem uma ideia mais de doença e que tira esse estigma. Então, a gente tenta falar alcoolista por causa disso. Beber poucas vezes, mas em grande quantidade, é prejudicial? A pessoa pode se tornar um alcoolista? Sim. Às vezes, é prejudicial porque a pessoa não está adaptada. Então, quando bebe muito, o fígado ainda não está metabolizando e aí pode intoxicar, pode levar ao coma e morte em uma vez. Um abuso, um binge, que a gente fala. E pode levar à dependência porque vai criando tolerância. Às vezes, bebe um pouco, aí vai aumentando e cria a tolerância. O principal fator de risco para ser alcoólatra, né? Alcoolista, é consumir álcool. Agora temos a dúvida da Regina Souza de Brasília, Distrito Federal. Ela quer saber. Qual a diferença entre beber socialmente e ser alcoólatra? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que beber até 14 gramas de álcool para homem e 7 gramas para mulher em uma semana é um bebê social. Não prejudicial, mas tem que ter um intervalo de dois dias entre esse uso. Não pode ser mais de 4 gramas para homem e mais de 3 gramas para mulher. Então, esse é pela Organização Mundial de Saúde. Mas qualquer uso já pode ser prejudicial porque a gente não sabe quem é que vai desenvolver uma dependência ao álcool e quem está mais protegido, digamos assim. Outro representante da capital federal também participou. É o Emanuel Albuquerque. Um amigo meu foi ao médico e falou que bebia um copo de vinho todos os dias pela manhã. Assustou-se quando o médico falou que ele era alcoólatra. É isso mesmo? Beber um copo de vinho, pela Organização Mundial de Saúde, não seria alcoólatra. Mas esse pela manhã aí, talvez ele tome para evitar os sintomas de abstinência que ele tem pela manhã, que é o que é chamado, eu vou beber para rebater. Porque está com a ressaca e aí bebe para parar de sentir esses efeitos. Ansiedade, às vezes tremor, pode ser por isso o diagnóstico. Para ficar bem definido, de uma forma bem direta, quais são os critérios para a pessoa ser considerada alcoolista? Qual realmente é o limite, para as pessoas entenderem bem se elas realmente se enquadram como alcoolistas ou não? É um uso prejudicial que a pessoa começa a estreitar o repertório, que é só ir a lugares que tenham consumo de álcool, favorecer esse consumo, vou em um ambiente que é socialmente aceito, aquela dose já não faz o mesmo efeito que tinha antes, então ela tem que aumentar a quantidade de uso, que é a tolerância. A pessoa que sente no dia seguinte sintomas de abstinência, que pode ser tremor, ansiedade subjetiva, taquicardia, alucinação, esses sintomas são critérios que a gente pode ter de dependência. São vários, mas pelo menos três tem que estar presente. E na questão prática também de copos, por exemplo, desde um mais leve, uma cerveja, até um vinho, até um uísque, a quantidade? Sim. A Organização Mundial de Saúde coloca esses 14 gramas por semana, o que equivaleria a uma dose por dia de uísque ou bebida mais forte, um copo de, uma taça de vinho ou uma lata de cerveja, aproximadamente isso diariamente. com um intervalo de dois dias, para poder não beber todos os dias, ou no máximo, se for usar mais três doses, que é uma dose de uísque ou uma lata de cerveja ou um copinho ou uma taça de vinho, que seria o limite, assim. Existem fatores de risco, por exemplo, se na família existe um alcoolista? Há uma tendência dos familiares, outros familiares também terem? É uma doença genética, uma doença familiar, tem o transtorno na família, tem outros transtornos psiquiátricos na família, o que a gente fala de patologia dual, que é a associação do transtorno mental com o transtorno por uso de substância. Ser homem, o gênero masculino tem uma tendência maior, algum sócio econômico, quem estudou mais, tem uma tendência maior a beber mais, consumir mais bebida alcoólica. A própria questão de convívio social, né? Sim, é mais aceitável, as reuniões de negócio, as reuniões de negócio, que todo mundo pode beber, não tem problema nenhum, isso facilita o uso. O alcoolismo, assim como outras doenças, possui estágios, fases? Sim, a dependência leve, tem leve, moderada e grave, depende de quanto que usa, quantas horas precisa sem beber para ter sintomas de abstinência, a quantidade depende também da composição de cada pessoa, quem tem mais gordura corporal, quem tem mais água, isso tudo influencia. Você já falou aqui alguns sintomas tipicamente do uso repetitivo do álcool, então vamos citar um pouco esses que você já falou e alguns outros que estão vinculados a isso, essa questão que até os próprios familiares e o próprio consumidor, amigos, podem identificar, detectar. Por exemplo, a compulsão, dificuldade de controlar o consumo, sintomas de abstinência física, tolerância ao álcool. Esses sintomas, que também são critérios diagnósticos de compulsão, a pessoa que quer beber e sente aquela necessidade de beber, que normalmente é por uma sensação subjetiva de ansiedade, para evitar ter ansiedade, para evitar ter taquicardia, evitar ter tremores, a dificuldade de controlar o consumo, que mesmo em ambientes que não seria aceito o uso de álcool, a pessoa quer consumir o álcool, a pessoa que vai dirigir sabe que não pode, sabe que pode ser pego em uma blitz ou pode cometer um acidente, alguma coisa assim, mesmo assim ela quer consumir. Os sintomas de abstinência, como eu falei, tremor, ansiedade, alucinação, delírio, taquicardia, alteração na respiração, sintoma também, e a tolerância, que é aumentar o consumo para ter o mesmo efeito, ou aquela mesma quantidade que sempre bebe, não ter o mesmo efeito, que sempre a pessoa toma uma latinha de cerveja para relaxar, aí aquela uma latinha já não serve, tem que tomar mais um pouco. Então, isso é a tolerância. Vamos para Goiás, em Valparaíso. O Cláudio Martins fez uma pergunta sobre essa questão de abstinência. Quais os estágios e as reações do corpo após longo período de abstinência do álcool? Isso vai depender muito da dependência que a pessoa tem. Se a pessoa é um dependente pesado, a pessoa usa muito, até a redução já vai causar sintomas de abstinência. Então, se for pesado, a partir de 6 horas a pessoa já pode ter sintomas. E algumas com 24 horas. Tenha os sintomas mais leves de abstinência, que é tremor, taquicardia, sensação de ansiedade, irritabilidade, insônia, e até mais grave, que é o delírio tremens, que é um estágio grave da abstinência, que pode ocorrer normalmente, é raro acontecer, 2 a 5% de quem tem abstinência que tem, mas é um estágio grave, que até 25% pode ocorrer morte, que inclui alucinações, delírio, convulsão, hipertermia, e pode levar à morte. Passou esse período de abstinência, normalmente duas semanas, aí esse longo período a pessoa já começa a recuperar, porque sem beber, ela já tem uma melhora no organismo, vai recuperando as outras funções que acabou perdendo com o uso do álcool. Você falando aqui, né, desse processo de recuperação, é porque há danos no nosso organismo. Como é que o álcool, ele age dentro de nós, né? Porque há uma depressão, digamos assim, uma repressão das nossas energias físicas mesmo, ele vai rapidamente para o cérebro e lá ele joga um banho de neurotransmissores, como é que é? É, é bem complexo, né, o álcool. E o álcool é uma droga suja, quer dizer, ele usa vários receptores, isso no cérebro, né, eles usam vários receptores, dopamina, serotonina, principalmente GABA, que é um inibidor, um neurotransmissor inibitório, e o glutamato, que é o principal excitatório que a gente tem. Inicialmente, ele tem essa questão da euforia, da desinibição, que a pessoa bebe para ser socialmente aceito, é aquela coisa de ficar alegre e depois ele vai começando a ficar com sono, ficar, causar uma depressão e aí pode, uma tendência maior, sonolência, né, por causa do inibitório. E o processo de retirada desse álcool do corpo, como funciona? É melhor que se faça com a ajuda do médico, né, porque quando tem uma dependência e vai, e tira o álcool de uma vez, reduz ou tira de uma vez, o paciente pode ter esses sintomas de abstinência, que pode ser muito grave, pode até levar à morte. Com a medicação, substitui o álcool, porque há uma neuroadaptação, então a medicação substitui e evita de ter esses sintomas de abstinência. E também porque a gente tem que repor a vitamina, porque às vezes o consumo de álcool diminui a absorção de vitamina B, de vitamina C, e a vitamina B é muito importante para a gente, para a memória, então é importante que a gente faça isso com supervisão médica. A Denise Reis, de Brasília, Distrito Federal, nos mandou uma dúvida. Vamos a ela. A gente tem que apontar, né, mostrar, sem julgamento, por que ela seria alcoolista, os prejuízos que ela teve na saúde física, na saúde emocional, às vezes problemas na justiça, às vezes um problema em casa, mostrar isso para ela. No momento que ela não tiver feito uso de álcool, às vezes de ressaca, a gente pode mostrar, que é um período que ela está sentindo, né, ela viu que o álcool está fazendo falta, é importante. Levar para tratamento, chamar para tratamento, às vezes a pessoa não quer, mas mesmo assim tentar, porque às vezes, mesmo um tratamento involuntário, não necessariamente forçado, mas ir, mesmo se a pessoa está com a intenção de parar, sua redução já vai ajudando, e aí com o tempo a gente consegue melhorar e fazer aderir ao tratamento. Para a gente encerrar o bloco, você falou aqui que os sintomas são uma forma de diagnóstico, mas existe um diagnóstico clínico? O diagnóstico é eminentemente clínico, né? Não existe um diagnóstico assim, ah, vamos fazer um exame para ver se você é dependente de álcool, né? A gente faz o exame para ver se tem lesões que o álcool causou. Mas a clínica que fala, quanto que a pessoa bebe por dia, a anamnese, né? Que é colher a história do paciente. Quanto que a pessoa bebe, com qual frequência, o que ela sente quando não bebe, o que ela sente, ela bebe por quê. Às vezes tem uma associação de beber porque está deprimido, beber porque está ansioso, beber porque tem um transtorno bipolar. Então, a gente faz o diagnóstico da dependência ao álcool e a gente faz o diagnóstico do que levou a pessoa a beber. Renata, agora nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado! Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre o combate ao alcoolismo e contamos com a presença da Renata Figueiredo, médica psiquiatra da APBR. Renata, você falou no primeiro bloco que o alcoolismo é tratável, mas existe cura? É uma doença crônica. Então, assim, a gente não fala em cura, mas às vezes a pessoa consegue ficar abstinente para sempre. Mas ela tem sempre que ficar em cuidado, ter cuidado com o ambiente que vai frequentar, com as pessoas que vai andar, para não beber de novo, porque pode ter um lapso e beber e aí a doença voltar. Então, tem que sempre ficar em tratamento. Você também já falou a questão um pouquinho do tratamento, né? Que tem os medicamentos, tem uma certa terapia conjugal. Mas, assim, o tratamento pode ser em casa, no hospital, tem que ser numa clínica. Como é que é? Isso depende da dependência. Se for uma dependência muito grave e que a pessoa tem sintomas de abstinência grave, quando para, então é preferível que faça isso no ambiente hospitalar. Porque aí, se tiver convulsão, vai estar com a equipe médica, vai ter assistência, vai ter um suporte. Se for uma dependência moderada, grave, pode ser feita no ambulatório. O paciente vai ao consultório, faz o uso das medicações, é prescrito para que outra pessoa administre essas medicações e a gente consegue levar isso no ambulatório mesmo. Depois de passar esse período de abstinência, né? Que pode começar seis horas depois do consumo de álcool, de parar o álcool, reduzir o consumo e ir até umas duas semanas, aí depois disso a gente faz o tratamento da dependência. O radialista Portugal Fernandes, da rádio Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba, nos enviou a seguinte pergunta. Como é feito o tratamento de alcoolismo nos encontros de alcoólicos anônimos? Os alcoólicos anônimos, eles adotam os doze passos. Primeiro, você tem que reconhecer que você tem a dependência, de que você precisa de ajuda, que não vai conseguir sozinho, que tem um ser superior, um Deus que vai te ajudar, que vai te pôr no caminho e que cada dia é um dia a ser vencido, que hoje eu não bebi, amanhã é um outro dia, é mais um dia e é basicamente assim, com ajuda mútua. Superação, né? Superação. Mas infelizmente, Renata, as recaídas ainda são comuns. Como encará-las? A recaída é muito comum e eu sempre falo isso com os pacientes, se você não recaiu ainda, prepare que vai ter uma recaída. Só que aí a gente tem que falar, talvez minimizar, a gente fala lapso, porque às vezes a pessoa tem vários anos que está abstinente, às vezes a pessoa tem meses que está abstinente e tem uma recaída. E aí começa a beber e por vergonha não volta ao tratamento. Então a gente fala, teve um lapso, não vamos perder o que a gente teve até agora. Então tem um mês abstinente, não vamos voltar nesse mês, como é que estava antes. E a partir daí, continuar. Porque senão a pessoa começa de novo e fica mais difícil de tratar. Então a gente tem que minimizar as recaídas. Mas saber que faz parte do tratamento também. Não desestimular. Exatamente. O Aurélio Prado, do Guará, DF, tem um questionamento. Veja só. É verdade que tem crescido o número de jovens que apresentam problemas com álcool. Por quê? Como contornar essa situação? Tem crescido muito o número de jovens, porque como é aceito, é uma droga legal, então as pessoas acham que não tem prejuízo. E o consumo de álcool pelo jovem é muito prejudicial, porque o cérebro ainda não está em formação. Que ainda está em formação, não terminou a formação. Então tem muita perda neuronal com o consumo de álcool, perda de QI, e os pais têm que ficar atentos ao consumo. Brasília de volta, desta vez com o Birajara Leandro. Qual o primeiro sintoma no adolescente? O adolescente, quando consome álcool, acaba ficando isolado para esconder o cheiro, para esconder o comportamento. Então, ficar de olho quando o filho sair, for numa festa, ou quando chegar em casa, ter um contato maior para ver se está consumindo, para ver até o uso de outras drogas também, para ver o que o filho está fazendo. Então é importante que tenha um contato próximo. O primeiro sintoma é mais isolamento mesmo. E alteração do humor. É verdade. E também uma questão muito comum nos jovens, a embriaguez. Não só nos jovens, também nos adultos. O que é a embriaguez? É a intoxicação do nosso corpo pelo álcool? Exatamente. A gente tem uma capacidade de metabolizar o álcool até uma dose por hora. Então, o que a gente não metaboliza, fica como se fosse o álcool puro, e que faz ter uma passagem muito rápida para o cérebro, e que faz todas essas modificações. De desinibição, independente do local do cérebro, da marcha mais ébria, a questão de perda de equilíbrio, essas outras coisas. E você falando aqui de metabolizar, geralmente é o fígado que faz essa metabolização. E grande parte é metabolizado. Porque a gente tem aquela ideia do cheiro do álcool que transpira, sai pela transpiração. Não tem nada a ver, né? Só 10% talvez, não sei. Mais de 90% é o fígado, que é usado mesmo. E o resto, até 10%, mais excretado, sem metabolização, pelo suor, pela urina, pelo pulmão, pela respiração. Caso a pessoa se reconheça realmente como um alcoolista, mas ele não quer ajuda, o que a gente pode fazer? Eu acho que sempre tem que mostrar isso, apontar os prejuízos que ele tem. E o que ele ganharia com a redução do consumo, com a suspensão do consumo. E aí, mostrando para ele, talvez levar para um ambiente diferente, que ele não consuma, mas que seja saudável também, que tenha outras coisas, outras alternativas para fazer, para dar prazer sem ser com o álcool. Agora explica para a gente quais são os principais efeitos do álcool no corpo, principalmente nos órgãos, né? Ele pode causar algumas complicações. Então, vamos ver aqui, ó. Afeta muitos órgãos, né? Desde lá o coração, até o próprio sistema imunológico. Isso. Então, principal, o fígado e o cérebro. O fígado, ele, quando a gente consome muito álcool, ele tem que produzir mais enzimas, acaba gerando uma inflamação, que é a hepatite, que pode gerar ou um câncer, ou a própria cirrose, que é bem conhecida, de quem bebe. O consumo também afeta a mucosa do esôfago, do estômago, do intestino, causando gastrite, esofagite. Tem um risco também na boca, com câncer de boca, principalmente quando é associado com tabaco. Tem problema na fertilidade nas mulheres, na questão da ereção nos homens. Os rins, que é responsável pelo controle também da pressão, os hormônios, alteram os hormônios, então aumenta a pressão arterial, o que pode gerar o aumento da pressão arterial, infarto, derrame. A dopamina, que também é um neurotransmissor responsável pelo prazer, que é aumentado quando consome o álcool, também controla o sistema cardiovascular, o que aumenta a pressão arterial, que aumenta o risco de infarto e derrame. Então, assim, todos os órgãos acabam sendo afetados pelo consumo de álcool. Outra emissora, parceira da Rede Nacional de Rádio, participou do programa. Vamos acompanhar. Eu sou Ivanildo Silva, da Rádio Olinda, de Olinda, em Pernambuco. A gente sabe que o álcool oferece perigos para quem consome, mas igual o tabagismo, o álcool também oferece riscos para as pessoas próximas dos alcoólatras? Isso é uma boa pergunta, né? Porque, assim, não ofereceria causar um câncer, causar uma cirrose em quem está próximo, mas causa a codependência, que é um transtorno afetivo. A pessoa que está próxima quer que a outra pessoa continue a beber, porque ela só vive em função daquela pessoa que bebe. O dependente vive em função da bebida, ou da outra droga que consuma, e o codependente vive em função da dependência desse paciente, que normalmente é marido ou filho, né? O que acontece muito com mãe e esposa, a codependência. Em Brasília, a Cici Nayardi trouxe uma discussão interessante. Fundo do poço, expressão muito usada entre os alcoólatras conscientes, mas é igual para todos? Não. Dependendo da fase que a pessoa está, às vezes a pessoa está grave, né? Está com uma cirrose, né? Ou um outro transtorno grave, um transtorno mental grave. Mas parar é sempre a melhor opção. Então, se a pessoa está com cirrose, tem que parar para poder fazer um transplante hepático, por exemplo. Não é sempre igual o fundo do poço, né? Cada momento, aquele momento é o momento ideal para parar e fazer o tratamento. Por fim, uma ouvinte da Rede Nacional de Rádio não quis ficar de fora e nos enviou essa dúvida pelo WhatsApp. Olá, meu nome é Ana Maria Lins, falo de Recife, Pernambuco. E eu gostaria de saber o que é síndrome de blackout e como a gente pode prevenir essa doença. Esse blackout alcoólico, né? É quando a pessoa consome uma quantidade muito grande de álcool, normalmente de bebidas que têm muito álcool, um teu alcoólico muito grande. Normalmente os destilados, vodka, whisky. Ou quando mistura, também acontece muito. Normalmente consome sem tomar outros líquidos, né? Sem tomar água, suco ou sem comer. Isso evita o blackout, né? Esses esquecimentos que o álcool pode trazer. E a melhor forma de prevenção é realmente ficar longe, né? É não consumir o álcool. Mas se não tiver jeito, é consumir com líquido ou com comida, comer junto. E só um tipo de bebida, de preferência que comer norte ou alcoólico. Renata, obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, em nome da Associação Psiquiátrica. E, para maior esclarecimento, tem o site do AA e também tem o site da Associação Brasileira de Psiquiatria, abp.com.br ou da apbr.com.br. Obrigada. Até a próxima oportunidade. E você tenha bom senso. Cuidado com a bebida. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-946-570-37. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri